E aí galera, acabei de pegar aqui, ó Esse momento que acabei de pegar, ó Aí Maravilha Puxei aqui, rapaz, chega quase Chegou, tô cansado O peixe é tão grande, galera, que foi puxar da vara aqui Aí, esse aqui é o Mariana Eu conheço pro Loló Loló, Mariana Entendeu aí, galera? Aí, ó, a delícia Rapaz, que peixe bruto, pô Nunca vi peixe desse tamanho na minha vida, pô Esse aqui é grande, ó, galera Olha, parece que o Gordinho é o Pujão ali Bom demais, ó